Brancate informática, olha, você vai encontrar tudo, 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 tem a parte de games, eles tem muita coisa, equipamentos. Agora, eu estava começando com a Júlia aqui, eles fazem um serviço de assessoria que eu acho muito legal, né Júlia? Primeiro, às vezes você vai numa loja, você é um leigo em matéria de informática, não precisa de determinado equipamento, um equipamento é tão sofisticado e tal, você vai gastar mais dinheiro, você precisa de um outro, dependendo da aplicação. Eles procuram tirar sua dúvida aqui. Isso, a gente procura dar o máximo de assessoria, tirar dúvidas, pode ligar na instalação. Na instalação, dúvida com o software e tudo mais. Isso, é. Você tira dúvidas por telefone se quiser. Pode tirar por telefone. Olha, eu estou com uma dúvida aqui, eles te explicam, procuram te deixar esclarecido e esclarecida. Vou mostrar alguns preços aqui, você vai gostar. Eu quero ver um sorriso de orelha a orelha. Vamos começar por aqui, ó. Impressora HP DeskJet, essa é a 660C. Quanto que você está fazendo? 499. Bom, muito bom, diz que é bom, diz que é bom. Bom. Diz mais uma vez. Bom. Você ouviu? Bom. Vamos mandar mais um pouquinho, gente. Aqui, ó, esse scanner aqui é animal, é aquele scanner de mesa. Você coloca um negócio e dá, pum, o negócio sai igualzinho, né? É bem legal esse HP. Quanto que você faz esse scanner? Esse daí, 1490. Bom. Diga, diga. Bom. Bom. É muito bom. Quer ver? Vem cá. Vamos passar por aqui, aqui dentro. Vamos entrar aqui. Dá licença um pouquinho. Ó, equipamentos. Vamos dar dois exemplos de Pentium, é isso? Isso. Primeiro. Tem um 100, com 8 MB de memória, HD de 1.28, monitor colorido, 14 polegadas, placas de vídeo de 1 MB, completo. Tá. Tá? 1.490. Sem multimídia. Isso. Agora vem pra cá. Gostou? Agora vai pra lá de novo. Isso. Agora se transformou num... Um Pentium 133, tá? 16 MB de memória RAM, 1.28 de HD, completo, tá? Com multimídia de 8 velocidades. Preço. 2.290. De segunda a sábado eles te atendem, das 9 às 19. Domingo tá aberto das 10 até as 16. Brancada Informática, 12 de outubro, 647, na Lapa, quase esquina com a Albion. Fone 832-9100. Pau!